É as drag, hein? O pessoal fez uma versão de som que ele vem atrás, tá? Aí ele tocou uma ele me dança muito, tá um tempinho atrás, desde que o lance eu fiz, mas eu falei, gente, vou postar, vou postar. Amiga do céu, meu boy me largou, parou de seguir e nenhuma mensagem mandou. Amiga do céu, não vai ficar assim, eu vou sair sem nem saber onde eu vou. O que já domina a som, desilusão, sofrer muito, eu vou é me vingar. Suma, suma, suma e que ele vem atrás, rapidinho desce, sobe, mostra que dá bem demais. Mostra o contadinho a uma, a outra que ele vem atrás, quanto melhor for, mais rápido ele volta atrás. A outra que ele vem atrás.